Olá pessoal, espero que estejam todos bem e antes de mais nada, posso fazer uma coisa, deixa eu agradecer a todos vocês pela maneira como vocês estão se inscrevendo no canal ou voltando para o canal, as mensagens super gentis, cheias de apoio, cheias de informações interessantes, ando aprendendo muito com todo mundo, mas como não posso conversar um por um, não posso responder todos os comentários individualmente, eu achei que eu ia testar uma coisa que vocês me dizem se vocês gostaram ou não, um videozinho de conversa a cada duas semanas, por aí mais ou menos. Recolhi um monte de coisas que vocês me perguntaram ou sugeriram nos comentários e agora vou tentar cuidar de algumas delas aqui. Primeira coisa, todo mundo sempre me pergunta quantos filmes você vê por semana? Olha, essa conta já mudou bastante, eu diria que no mínimo sete por semana, um por dia quase infalível, tem dias em que eu vejo dois, mas já foi massa, hoje em dia eu tenho que abrir muito espaço também muita hora no dia para assistir séries. E séries são um investimento grande de tempo, eu tento jamais comentar uma série antes de ter visto a temporada inteira, porque uma série pode começar cambaleante e achar o pé, ela pode começar muito bem e descambar, ela pode mudar de tonalidade simplesmente. Enfim, a gente nunca tem uma ideia muito clara do que uma série se propõe a fazer, a não ser que a gente veja a temporada inteira. Tendo dito tudo isso, então eu explico por que eu não posso responder todos os comentários e por que, embora eu vá tentar atender todas as sugestões de vídeos, de resenhas para fazer, eu não vou conseguir atender uma por uma também. Mas olha aqui, olha o que vocês me pediram para comentar. Me pediram para comentar Ozark, uma série que eu amo, já está combinado, vou fazer. Vocês me pediram para comentar Eufória, que eu ainda não vi, e Bom Dia Verônica, que eu ainda não vi. Então, preciso ver, aguardem um pouquinho. Me pediram para comentar filmes como O Que Ficou Para Trás, Ana e The Red Sparrow, me pediram para fazer vídeos sobre Dark, e aí eu vou ter que dizer que, olha, sinto muito, a série para mim não bateu. Eu assisti um pouco da primeira temporada lá no começo e desisti. Acho que agora não sei se eu vou retomar, então peço perdão. Entre as muitas coisas que eu aprendi lendo os comentários é que, olha só que satisfação, o Cameron Britton, o ator que faz o Ed Kemper em Caçador de Mentes, e que eu amei, que eu elogiei bastante aqui, e eu acho que menos ainda do que ele merecia, está em The Umbrella Academy, outra série que eu não vi. Será que eu devo ver pelo Cameron Britton só, ou vale a pena também por outras razões? Aguardo comentários. Vocês me sugeriram também falar de The Americans, porque entrou na Amazon Prime Video. E olha, acho que poucas séries que eu vi na última década propuseram aos personagens um arco tão rico, tão complexo, tão longo quanto o The Americans. Então também considerem combinado. Farei. E olha, vou dar uma dica. Muitas dessas coisas estão comentadas em texto no blog. O link vocês encontram na descrição, logo aqui abaixo. Então se quiserem ir adiantando e lendo os textos, também está valendo, por que não? E finalmente, nesta semana, eu vou falar um pouquinho de um comentário mandado pelo Rafael Gedim Shambek. Eu vou só citar o nome dele, porque ele disse uma coisa muito interessante. No vídeo de Cidade dos Mortos, aquela série russa, ele comentou o quanto, morando numa cidade de interior, ele teve que ralar para assistir filmes russos, ou búlgaros, ou italianos, ou franceses. O esforço que foi fazer tudo isso. E como hoje em dia a tecnologia está aí e permite que a gente veja produções de mil lugares diferentes, de mil épocas diferentes, com a maior facilidade. Eu achei super bacana esse comentário, porque é fato, eu também ralei muito em cineclube, em mostra de cinema, em ciclo, em museu, ali nos confins do Judas, tudo mais, para ver tudo o que eu queria ver, tudo o que eu tinha curiosidade de ver. E hoje em dia é muito mais fácil. Então eu vou deixar três sugestões aqui. Primeira, mesmo nas plataformas que todo mundo assina, Netflix, Amazon, Globoplay, tem um monte de filmes super curiosos. Mas não é só filme americano, que a gente pode ver o filme em língua inglesa. Quem tiver curiosidade de explorar um pouquinho, tem muita opção. E eu queria sugerir também duas plataformas que são dedicadas a, digamos assim, produtos mais exóticos ou sabores diferentes. Uma é a MUBI e a outra é o Belas Alacarte. As duas têm uma seleção muito interessante, duas seleções bem diferentes, curadorias muito diferentes, mas com raridades antigas, novas, de tudo quanto é lugar do mundo, título de festival, às vezes coisas inéditas também. Então, para quem tem curiosidade e quer dar uma viajada pelo cinema do mundo e de várias décadas, está aí a minha dica. Não é tão difícil assim achar. Pessoal, mais uma vez, muito obrigada por estarem acompanhando o canal e dando essa força para o canal. Eu fico realmente muito grata. Obrigada. 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 Obrigada.